Time Cop teve sequência? Ele teve uma série pra criançada? Teve jogo pra Super Nintendo? Eu já vou contar tudo isso aí e muito mais curiosidades de Time Cop, o Guardião do Tempo de 1994, clássico de Jean-Claude Van Damme. Will na área, sejam bem-vindos a PW, a Protocolo Will. Time Cop é um filme que foi lançado em setembro de 94 e deu uma grana boa, né? Ele teve ali um orçamento de 27 milhões de dólares e o filme acabou ali se tornando o primeiro filme do Van Damme a ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares, conseguindo aí 101 milhões de dólares em bilheteria. O outro filme aí que chegou perto dessa marca foi Street Fighter, que bateu na porta ali com um pouco mais de 90 milhões de dólares e teve também Soldado Universal, que conseguiu 95 milhões de dólares. Alguns sites dizem 100 milhões, mas isso foi corrigido pra 95 milhões. Em 94 foi um ano bom pro bolso do Van Damme. Foram lançados dois filmes que foram muito bem de bilheteria. Aliás, dois dos filmes de melhor bilheteria da carreira do ator. Time Cop, em setembro, e o filme Street Fighter, às vésperas do Natal de 94. Em Time Cop, o ator recebeu um salário de 5 milhões de dólares e em Street Fighter ele recebeu 8 milhões de dólares. Então, aí em 94, o ator teve uma grana boa de 13 milhões no bolso, mas acabou rendendo aos cofres dos estúdios quase 200 milhões de dólares em bilheteria. Nada mal. Quase todas as cenas do filme foram filmadas no Canadá entre o outono e o início do inverno de 93. Algumas outras cenas precisaram ser filmadas dentro de estúdios, que aí, no caso, nos estúdios que ficavam na Califórnia. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, as cenas que iniciavam as viagens no tempo. E cenas no shopping. Peter Hayans fez três filmes com o Van Damme, sendo eles este aqui, Time Cop. Aí, já no ano seguinte, ele esteve novamente com o Van Damme no filme Morte Súbita e, em 2013, eles voltaram a trabalhar juntos no filme Aliança Mortal. Time Cop ainda teve a presença de Sam Raimi na produção do filme, que muitos conhecem dos filmes do Homem-Aranha, Evil Dead, Shanna e de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Só voltando aqui pra falar de Peter Hayans e a colaboração dele em trabalhos com o ator Van Damme, não são só os três filmes que tiveram a dupla Van Damme e Hayans presente. Mas, no filme Soldado Universal 3, outro Hayans esteve junto com o Van Damme. Nesse caso, John Hayans, filho de Peter Hayans, quem dirigiu o Van Damme e o Dolph Lundgren. Existe uma marca registrada do diretor em muitos de seus filmes. Essa marca registrada é praticamente uma homenagem à família da esposa dele, que se chama Georgian Spolta. É justamente o sobrenome da esposa, da família da esposa. E ele usa esse sobrenome em vários personagens de seus filmes. Em Time Cop, não é muito diferente. Scott Lawrence interpretou o Georg Spolta. Time Cop é uma adaptação dos quadrinhos da Dark Horse, de uma história dividida em três partes, chamada O Homem Sem Tempo, que foram lançadas em agosto, setembro e outubro de 1992. Essa HQ foi desenvolvida por Mike Richardson, mas os quadrinhos tiveram a escrita de Mark Verheiden e desenhos de Ron Randall. Tanto Mark, o criador de tudo, quanto Mike, que deu uma caprichada no roteiro, eles foram chamados para fazer o roteiro da adaptação para os cinemas. Mas isso não quer dizer que seria a mesma história. Uma não tem nada parecida com a outra. A única coisa parecida ali talvez seja o nome do protagonista. Eu vou falar aqui o resumo da HQ para vocês terem uma ideia de como que é. Um criminoso viaja para o passado para roubar uma mina de diamantes. O Walker, ou o Van Damme, da história, viaja para o passado para impedir o cara de roubar a mina de diamantes. Só que chegando lá, ele percebe que o cara levou com ele um robô assassino. E pensando nessa diferença de história aí, daria para fazer um outro Time Cop com esse roteiro aí. Quem sabe não saia uma coisa boa. Bom, os roteiristas ainda aproveitaram o lançamento do filme e fizeram mais duas HQs para que fossem lançadas juntas com o lançamento do filme. HQs baseadas no filme. E tivemos sequência? Tivemos sequência. Ela foi lançada diretamente em DVD em 2013 e no restante do mundo em 2004. Não lembro se aqui no Brasil, nesse período de 2003 e 2004, se ela chegou mesmo. Não sei qual o período. Se foi em 2003 ou 2004. Time Cop 2 tem o ator Jason Scott Lee na vanguarda do elenco. Eu não assisti ao filme, mas muita gente acha que este filme com Jason Scott Lee é melhor que o primeiro filme com Van Damme. Se alguém assistiu aí, é só me falar nos comentários, deixem no comentário. Quem sabe eu assisto e não faço um vídeo. E tivemos jogo de Time Cop? Tivemos jogo. Um jogo lançado para a Super Nintendo pela Cryo Interactive, que saiu em 1995 e conta com uma história vagamente baseada no primeiro filme. Muitos conseguem associar como se fosse uma sequência do roteiro. Eu não sei. Sobre os gráficos do jogo, são aqueles gráficos clássicos que a gente se acostumou a ver. Gráficos digitalizados, meio realistas. Não é nenhuma maravilha de jogo, mas vale jogar um pouco assim, de vez em quando. Time Cop expandiu a franquia para a TV também, onde ganhou uma série com o mesmo nome em 1997 na ABC. Foram encomendados 13 episódios para a série, mas apenas 9 episódios foram produzidos. O roteirista Mark Verheiden disse que o grande problema da série ter sido cancelada foram os problemas com a classificação etária. Simplesmente porque a série precisava ir ao ar às 20 horas e por isso eles não poderiam fazer algo mais sombrio. Precisou ser algo mais adequado para as crianças. Então, pensem aí em um Time Cop para a criançada ficar feliz da vida. Há uma coisa muito legal que rolou no filme, eu acho que pouca gente pegou essa. Mas quando o Van Damme está indo ali para o futuro, ele tira um chiclete da marca Black Black, que é de uma marca japonesa. No mesmo ano, o ator participou de uma série de comerciais de TV para a marca Black Black no Japão. Então, foi um marketing esperto, com certeza encomendado ali durante as gravações do filme e lançados na hora certa. Na hora do lançamento do filme. E vocês consideram o Time Cop um dos três melhores filmes do ator Jean-Claude Van Damme? Deixem seu comentário aí junto com o seu like se gostou desse vídeo. E já vê aí se é inscrito, eu tenho certeza que você precisa acompanhar o canal se você gosta de curiosidades e listas de filmes e séries. Dois vídeos na semana e eu estou pensando em aumentar isso aí para três. Mas tá difícil, hein? Tá, faltando é tempo. Mas é um canal que agrega conteúdo e muita informação. Um grande abraço a vocês, cuidem-se muito bem e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho